Oi gente, tudo bem? Eu sou a Laura Vargas, gerente do Diretório Acadêmico da parte acadêmica e hoje a gente tá aqui para mais um episódio do nosso podcast patrocinado pelo The Coffee e o episódio de hoje é com o Inspire Fashion Business. A gente tá aqui com a Lia e com a Lê. Vocês querem se apresentar um pouco? Meu nome é Alexandra, eu tô no quarto semestre de administração e hoje eu sou vice-presidente. Meu nome é Lia, também tô no quarto semestre de administração e eu sou a atual presidente do IFB. Legal meninas, primeiramente em nome de diretora acadêmica eu agradeço a presença de vocês hoje. Sou a Juliana Nathanael, atual diretora do acadêmico, do diretor acadêmico e para o episódio de hoje a gente vai começar perguntando o que é o Inspire Fashion Business. O Inspire Fashion Business é uma organização estudantil focada no Instituto do Mercado da Moda. E aí a gente tem a intenção de capacitar os membros para trabalharem de fato no mercado da moda quando saírem daí. Legal, muito bacana. E quando que a entidade foi fundada? Foi fundada, a gente tá no quinto semestre da entidade. Caramba. Pois é, então é nova, tem dois anos e pouquinho, tendo que o primeiro semestre é sempre estruturação, então é muito bacana. Então é nova, a gente tá e a gente tá no IFB há quatro semestres. E eu tô há cinco. Ah, desde o comecinho. Desde o comecinho. Precisamente foi fundada em 2022.1. Ah, legal. Ótimo, perfeito. E quantos membros vocês têm atualmente, vocês sabem dizer, mais ou menos? É, uns 35. É, atualmente a gente tem 35. Ah, bastante. Foi crescendo. Foi crescendo. Ah, crescendo bastante. É, do último semestre para cá também cresceu bastante. Ah, com certeza. Legal. E aí, qualquer curso da graduação pode ser membro? Sim, a gente atualmente tem os quatro cursos. Então, economia e administração é majoritária. Sim. Mas a gente tem acho que dois ou três membros de engenharia. Ah, legal. E a gente tem bastantes membros de direito também. Então, a gente até tem um núcleo focado pro fashion law, que a gente nem conhecia. Sim. Às vezes o pessoal pensa que nem existe, mas tem muita ligação. Tem muita mesmo. E muitas meninas de direito realmente têm interesse nisso, então é muito legal que a gente tá expandindo isso também Que legal. Para outros cursos. Olha só. Então, já que você comentou dos núcleos, você pode falar um pouquinho mais sobre como funciona, quais são? Hoje em dia a gente tem as áreas que são de RH, eventos, projetos e marketing. A área de eventos e organismos e eventos do IFB. Então, esse semestre a gente já teve evento com... São abertos. Alguns são abertos, alguns só pra entidade. Ah, legal. Então, aberto esse semestre a gente já teve com a Bianca Faim, diretora de M&A da Arezzo. De RH cuida dos membros, faz as integrações, a viagem do IFB que rolou esse final de semana passado. Que bacana. É, projeto monta e estuda todos os casos que a gente vai estudar. Então, os cases ao longo do semestre são feitos pelos membros de projeto. É, a gente normalmente tem três cases durante o semestre. E cada um deles, por exemplo, ontem a gente teve o terceiro. E foi sobre a fusão da Arezzo e Grupo Souma. Ah, sim, sim. Então, a gente vê todos... A parte jurídica, a parte financeira, a parte... O núcleo. Não, isso é pra entidade inteira. Então, a área de case, monta esse case. Então, eles fazem uma pesquisa, a gente lê a pesquisa. Aí, a gente vai pra uma sala e discute todos os âmbitos. É uma resolução de caso mesmo. Tem a área jurídica, financeira... É, tem umas perguntas pra gente pensar, responder. E tem convidados que estão nessa... Não, são só pros membros. Ah, bacana. E aí, a área de marketing é responsável pelo marketing do IFB, né? Pelo TikToks, pelo LinkedIn, pelo Instagram. Bem movimentado. E aí, o núcleo, a gente tem três. O núcleo de Direito... Que é do Fashion Law. É, que é do Mercado Financeiro. E o núcleo de Marketing na moda. O núcleo de Mercado Financeiro é muito legal. É até um professor que dá Finanças 2 pra Economia. É, ele é professor. Que legal. E ele dá capacitação pra gente. Ótimo. Que é o POSE. Que é o POSE, ele é ótimo. E é muito legal que entra dentro de todos os cursos. Sim. É uma troca muito grande, né? É, dentro de primeiro CMS de Direito, que não sabe nada de Finanças. Então, é bom a gente ter essa capacitação. Que legal. Mesmo que a pessoa não queira trabalhar, já é muito bom ter essa visão geral sobre isso. E aí, tipo, ele foca em empresas do mercado da moda. Então, a última capacitação foi de Finanças com a Arezzo, sabe? Ele gerou todo o balanço. Nossa. Sim. Toda uma análise. Toda uma análise. Que bacana. Que bacana. É super legal. Tem o núcleo de marketing também. É o núcleo de marketing na moda, que é também uma professora... A gente tem uma parceria com uma professora que se chama Mônica Penteado. Ela é muito boa. Ela dá aula na SPM? Não sei. Ela dá aula em alguma faculdade. E ela capacita os membros de branding, de marketing. Que legal. Semana passada, eles até fizeram uma visita técnica. Então, eles foram até o shopping e analisaram qual a estratégia de cada loja. Nossa, que bacana. É bem completo. É muito legal. Super legal. E aí, no final do semestre, na próxima semana, cada núcleo... É aberto o evento? Não. Cada núcleo vai entregar o projeto final. Ah, tá. Ok. E aí, eles são avaliados nas métricas definidas e eles precisam entregar a proposta feita pela coordenadora de núcleos. Ah, legal. Para os membros que entram pela primeira vez no INSP, a gente dá uma capacitação que a gente chama de ciclo básico, para eles se anivelarem a quem já estava há um semestre atrás. Certo. Então, eles têm três capacitações com três parceiros nossos, que é o Marco Muraro. Ele é professor da SPM, ele... Varejo. É, varejo, tem consultoria, enfim. Que legal. E a Mônica Penteada, que também é nossa parceira, e outra que chama Celina. Então, assim, essas três capacitações. E no final das capacitações, eles também apresentam um projeto. Ah, ok. Então, eles também têm esse outro projeto para apresentar. E membro que entra no IFB já no primeiro semestre, também participa de núcleo. Então, para quem entra no primeiro semestre de IFB, é bem agitado. Ciclo básico, núcleo, case, palestras... Tem tudo. Tem tudo. É bem ativo. Quanto tempo, mais ou menos, os membros atuais dedicam para o IFB? Então, acaba variando muito de cada área. Depende, né? Porque, por exemplo, a área de marketing é muito ativa. Tá. Então, a gente faz posts no Instagram duas vezes por semana. Sim, bastante. Tiktok. Tiktok. Comparado com outras áreas, como eventos, que são só mais ativas quando realmente tem um evento próximo. Certo. Então, acaba que a área de marketing, eu acho que leva umas quatro horas por semana só da área de marketing. Tá. Então, também tem o núcleo. As palestras, às vezes. É, e todas são de núcleo e área. E os núcleos são semanais, então tem um encontro por semana. Ah, ok. Então, de duas horas, uma hora e meia. Então, acaba sendo umas seis horas por semana, mais ou menos. É. Por exemplo, a próxima semana vai ser bem agitado. É. A gente vai ter dois eventos. É, vai ter o CEO da live. Ah, sim. Eu vi a divulgação. É, vai ser aberto. Vocês estão sendo convidados. Claro. E aí vai ter mais um evento que vai ser divulgado. Aberto também? Aberto também. Ó, legal. E vão ter as entregas de núcleo. Então, vai ser bem agitado. E aí, na outra semana, a gente tem um bazar. Ah, sim. Vocês podem divulgar, pessoal. É, então. Vai ser no dia 15. Esse bazar é... No P2. E é um bazar, assim, em prol do programa de bolsa. Sim. Que a gente sempre arrecada... Muito bom. Já fui nos dois que teve. Que a gente sempre arrecada muito. E a gente quer superar cada vez nossa meta. Nossa meta foi bem alta na semana passada. Mas a gente vai superar. Tem novas parcerias pro bazar? Tem novas parcerias. Tem muitas lojas do iStock, sabe? Que ótimo. E é muito legal, porque a gente entrou... Eu tô no quarto semestre de inferir de FB, né? Sim. Então, quando eu entrei, era um projeto, tipo... Vamos tentar fazer um bazar. Desenvolvimento, né? Era muito... Meio distante. Então, o primeiro bazar que a gente fez, até em parceria com o GAS, deu muito certo. Muito certo. Deu muito certo. Foi a entidade que mais arrecadou. Sim. Então, foi muito legal. E aí, pro segundo, foi melhor ainda. Porque as pessoas já tinham visto esse impacto. Exato. E realmente, assim, tem roupa masculina, roupa infantil, roupa de bebê. Funciona, né? De todos os tamanhos. Acessório, bolsa. De tudo. Então, realmente é muito legal. E é um projeto muito legal. A gente até foi, semestre passado, convidado pra comemoração do programa de bolsa. Ah, que legal! Doadores do índio. É, presidente. Nossa, muito bacana. Então, assim, com os principais doadores. Sim. Então, foi uma vez super legal que a gente pode ter esse contato com pessoas muito influentes. Sim, com certeza. Então, acho que é muito legal já ver que é um projeto que a gente pegou do zero e foi desenvolvendo. E assim, a gente realmente foi, semestre passado e retrasado, a entidade que mais arrecadou. A gente tem duas entidades tão grandes. Esse semestre está ali, hein, pessoal? Não, a gente quer bater a meta, quase. Com certeza. E é muito bom também o impacto que a gente causa, sabe? Não é só, tipo, a... Dinheiro. É, é o impacto que a gente está causando. A gente, tipo, assim, tem noção do tamanho que é o programa de bolsa do INSP e o impacto que a gente causa. A gente fica muito feliz, assim. Ótimo. É uma das nossas maiores metas. É, tipo, sempre manter o bazar e o bazar sempre arrecadar cada vez mais. Que legal. E pra ingressar na entidade, como é que funciona o PS de vocês? Então, o nosso PS é composto de três fases. A primeira fase é um form, que é como se fosse um fit. Então, tem algumas perguntas básicas pra gente entender se aquele candidato tá alinhado com as nossas expectativas. As interesses. Então, normalmente são dois avaliadores do IFB avaliando o candidato. E é bem pra gente conhecer e realmente ver os interesses. Eu acho que o que a gente mais busca nos candidatos é realmente a pessoa estar disposta a aprender. A gente não tem, a gente não precisa de trabalhar conhecimento prévio. Ah, não tem conhecimento prévio. Não. Não precisa disso. O que a gente quer é que a pessoa ingresse na entidade pra aprender e esteja disposta a isso. Então, acho que isso é o principal pra gente. A gente quer aquele candidato que quer se desenvolver, que quer agregar, que possivelmente quer crescer. Porque eu acredito que o IFB é uma entidade que dá muito espaço pra crescimento, sabe? Eu entrei como membro há quatro semestres atrás. Hoje eu tô como presidente, a lei como vice. É, eu entrei e aí no meu segundo semestre eu já virei coordenadora de eventos. Sou terceira diretora de eventos e agora vice-presidente. Então, foi muito legal assim. Eu vejo minha trajetória no INSPER. Sendo acompanhada com o IFB. Exato. E se eu não tivesse entrado no IFB, grande parte do meu conhecimento seria toda outra faculdade. Então, pra mim assim, eu adoro. Mas eu acho que também os membros tem muito espaço pra criar, assim. Semestre passado, muitos membros criou o núcleo de direito, que não tinha. Ah, sim. Então, o núcleo de marketing também foi desenvolvido por um membro, sabe? A gente dá muito esse espaço. Você me fala, ó, se você tem uma ideia que agrega, que é positiva, vem falar com a gente. É, eu acho que isso é positivo de uma entidade que tá realmente crescendo e tá se desenvolvendo. Porque dá tempo de, assim, você pega as suas ideias e pode se crescer junto com a entidade de todo mundo. Nossa, isso é muito bom. Muito bom. Muito bacana. Sim, a gente gosta de membros, tem espírito de família, espírito de dono, sabe? Tipo, IFB não é mais meu ou mais da lei, porque a gente é presidente ou vice-presidente, sabe? A gente tem que manter sempre essa cultura. Muito bacana. E aí, tem um número limitado de vagas por semestre, assim? Na verdade, não. É mais do fit mesmo. A gente quer pessoas de qualidade. Entendi. Então, pra passar uma pessoa que vai acabar tendo muitas faltas, vai ter um bom desempenho, a gente prefere ter um menor número com mais qualidade. Então, a gente não tem um número específico. É, acho que a gente foca nisso. Membros bons. E vocês têm algum plano pra gestão de 2004? Alguma coisa, uma ideia maluca? Ainda pro resto desse semestre? Além do bazar? Acho que uma ideia maluca, não. A gente pensa, a gente conversa muito sobre estruturação, até porque é uma entidade nova, a gente não tem uma estrutura já feita. Mas acho que é uma coisa, demora muitos semestres, então a gente vai fazendo muitos testes. Então, desse semestre, antigamente, pra você fazer parte de um núcleo, você já tinha que estar na entidade há mais de um semestre. Agora, a gente falou que todo mundo vai participar dos núcleos. Então, a gente vem fazendo esses testes pra ver o que os membros estão achando. Então, eu acho que é uma coisa que vai ficar pras próximas gestões. A gente muda de gestão a cada semestre. Ah, certo. Então... E aí tem conselho? Então, tem conselho, sim. Legal. É bom porque até as fundadoras ainda estão no INSPER, né? Ah, perfeito. Tem fundadora no quinto semestre. E aí ajuda de agrofórdia, conversa. É, então é bom essa conversa. É, com certeza. A gente tem muito contato com elas também. Que legal. A gente faz reunião. É super, super legal ter esse network, esse apoio, essa troca. É isso que a Alê falou, né? O IFB é novo. Mas eu acho que já ganhou um espaço muito legal na comunidade. Já cresceu, já se desenvolveu. O INSPER conhece bastante. É, graças a Deus. Mas aí, conforme as coisas mudam, a gente tenta acompanhar as mudanças. Sim. Então, acho que tem muita coisa ainda pra ser mais estruturada. Aham. Mas ainda nada que a gente possa divulgar. Vocês estão satisfeitas. Vocês estão felizes. Ah, sim. Sim, com certeza. Acho que todo mundo sempre põe um tijolinho que vai fazer o amor ficar consistente. Mas sempre tem mais coisas pra fazer, né? Sim. Com certeza. Se me deixasse em um ano, eu ainda ia ter mais coisas pra fazer. Sim. O semestre dentro é muito curto. É muito, passa muito rápido. Muito rápido. A gente teve quase dois semestres e meio só de entidade. Contando até o PS acabar. Sim. Mais ou menos um mês pro PS. Aham. Aí, já logo tem a semana de prova. Exato. Muito rápido. Para a entidade. Então, é difícil conseguir evoluir tanto em um semestre tão curto. Com certeza. Ah, acho que a nova plana de entidade é a gente estar estruturando uma consultoria. IFB. É. Plano, mas a gente não sabe quando vai ser ativa, né? Quando vai estar ativa. Legal. E é uma das fundadoras que está estruturando. Ah, eu só. É um plano pro futuro. Uma amiga minha faz IFB e aí ela tava comentando bastante sobre a cultura do feedback. Ah, então eu queria que vocês passem um pouquinho mais pro pessoal sobre isso. É, então a área de RH faz, tipo, no primeiro mês, monta esse feedback. E é, na verdade, um feedback mais pra gestão. Então, pra gente entender o que tá dando certo e o que tá dando errado. Então, mais uma vez, isso de a gente entender a demanda deles, as necessidades, pra gente conseguir ver o que tá dando certo ou não. Legal. Então, a gente gosta de saber o que eles estão achando do núcleo, o que eles estão achando das áreas, se tá muito demandante, se tá pouco demandante, se tá ficando entediante, o que você tá achando dos eventos. E aí, esse feedback acontece logo depois das PIs, né? Logo depois das PIs, que é como se fosse o meio do semestre. Pra gente conseguir já ver o que tá dando errado e já conseguir mudar pro resto do semestre. Então, eu acho muito legal isso. É muito bom pra gente conseguir entender e ter uma visão geral. E, às vezes, a gente, na presidência, não enxerga o que uma diretora tá fazendo errado e que a gente acha que tá certo. Mas, quando a gente ouve dos membros, a gente consegue entender que, realmente, tá tendo umas falhas. Então, é muito bom pra gente conseguir ter uma visão geral de tudo da entidade. É muito vantajoso, porque o membro até fala da gente, sabe? O que eles estão achando da presidência, ou o que eles estão achando das diretoras, das áreas... Ele não teve case ainda, mas de tudo que eles fizeram. Do ciclo básico, o que eles acharam das capacitações, do projeto... E acaba sendo anônimo. Então, a gente não recebe a pessoa. É, a gente não sabe quem falou exatamente cada coisa. A gente só recebe um documento, tipo, a presidência tá isso, isso e isso. A gestão tá isso, isso e isso. E aí, a gente consegue conversar e pensar. Tá, nosso plano de ação pra mudar as nossas falhas, sabe? Porque todo mundo falha. Tudo bem. O problema é continuar falhando. E, pensando mais no futuro, na vida pós-faculdade, como vocês acham que o IFB ajuda os membros a se prepararem pra uma fase de trabalho? Eu acho que, realmente, tem uma relação muito grande. A gente tem quatro ex-membros, que eu consigo pensar agora, que estão trabalhando com isso. Pensei que a gente é uma entidade nova, então tem tantas pessoas, assim, já estagiando. Sim. Então, duas delas estão em uma agência de marketing botada pro mercado da moda. Então, a Indyx e outra que chama a Pop. E, também, uma das fundadoras trabalhou na Armani, já. E a gente já tá na Arezzo. Que legal! E outra, que também já tá no sétimo semestre, tá na Aracapri, que também é do Grupo Arezzo. Acho que a gente consegue fazer essa relação muito grande. A gente sabe que todo mundo que tá no IFB é porque realmente tem essa vontade de querer aprender e entender mais sobre esse mercado. Que é muito grande. É um mercado gigantesco. É o mundo inteiro, né? Exato. E muitas pessoas acham que o IFB é uma coisa mais fútil. Tipo, ah, vamos analisar a roupa. Não é isso. Ou, tipo, estilizar. Muito mais por trás. É muito mais. A gente realmente quer ver um mercado. Sim. Que é complexo. Muito complexo. É. Muito complexo. Tem toda a cadeia de suprimentos. É gigantesco. Muito ligado com várias áreas. A gente consegue ver todos os cursos. Exato. E realmente tem demanda pros quatro. Aham. E é muito legal a gente conseguir ver já que tem esses ex-membros já no mercado de trabalho. Então, tá mostrando que o nosso trabalho tá sendo bem feito. Então, eles já estão encaminhados. E eu acho que, além disso, as nossas palestras, várias vezes, são com ex-alunos do INSPER. Então, semana passada veio o marketing da Live. E ela é super jovem e fez INSPER. Então, também é muito legal a gente conseguir... Fazer uma ponte, né? Se relacionar com essas pessoas. Se enxergar com essas pessoas. Se enxergar. Que legal isso. Acho que a maior vantagem do DFB, além de capacitar, a gente fazer projetos, estudar o mercado, é o networking que a gente faz. Toda pessoa, todo convidado que vem pro INSPER, no final, oferece estágio, comenta sobre problema de estágio. Eu vi uma da LVMH, que você trouxe da Givenchy, que colocou o QR Code, que é o link do PS dele. Olha só. Não. Então, acho que eles acreditam que o IFB tem membros capazes de atuar no mercado de trabalho. De ingressar, né? Veio o diretor, não, é o coordenador de RH da Ivara. Da Ivara. Ah, sim. Super bacana. Super bacana. E ele também comentou sobre o PS. E acho que, além de tudo isso, muitas vezes a gente é chamada pra coisas de fora do INSPER. A gente já foi chamada pro Watermeet Talks Fashion. Tipo, a gente ganhou de graça as ingressas. Que legal. Foi super divertido. A gente foi chamada já há dois anos pra São Paulo Fashion Week também, tipo, de graça. É muito legal que as pessoas vêm falar com a gente, as marcas vêm falar com a gente. E além disso, outras entidades de outras faculdades, que também são ligadas pro mercado da moda, vem falar com a gente, tipo, pedindo dica. Olha só. Então, parceria, entrando em contato. E é muito legal pra gente, que realmente, assim, eu fico muito feliz. Porque realmente é uma idade nova e a gente tá sendo referência pras outras. Exato. Tá alcançando muitos horizontes. Tá alcançando. E tem profissionais que entram em contato. Sim. Até pro bazar. Olha só. Ele estudou no INSPER. Ele foi, trabalhou, teve uma carreira gigante na Arezzo. Olha só. Ele se formou em 2009. Tá. Fernando. Fernando. Ele fez, teve uma carreira muito boa. Muito grande na Arezzo. Um grande, muito grande na Arezzo. E ele achou a gente. Entrou em contato semestre passado. Quando, nossa, faltava isso no INSPER. Olha só. Que legal. Vou ajudar vocês. E aí, com ele, como ele tem muitos contatos, a gente conseguiu fazer um evento muito legal de mercado financeiro. Foi. Semestre passado. Que eu era diretor de eventos, então... É... Tava tudo ali. Tava tudo ali. Então, a gente conseguiu trazer uma pessoa do Grupo Soma. Sim. De relação com o investidor do Grupo Soma. Relação com o investidor do Grupo Veste. Que é o grupo da John John. Tá. Com a... Agora, de MMA. De IB. Do BBA. Do Itaú BBA. Que é quem fez os maiores M&As do Brasil. E do mercado da moda. E do mercado da moda. Então, foi um bate-papo, assim, com esses quatro profissionais. Foi muito legal. E, de novo, duas dessas pessoas estudaram no INSPER. Isso é muito legal. É muito legal poder ver que o que a gente quer se inspirar tá muito próximo da gente. A gente tá seguindo o caminho certo. Eu acho que essas pessoas chegaram lá sem ter o IFB. Agora, imagina com o IFB, né? Agora a gente já tem um conhecimento muito melhor. Então, essa coisa de... O processo seletivo das marcas. Resolução de cases. Já é uma coisa que a gente faz. Então, meio que a gente tá treinando os membros pra isso. Então, eu acho que realmente é uma coisa muito positiva. Que dá uma base muito boa. Muito boa. E outra vantagem que eu vejo no IFB. É muito, tipo, contato com o ex-membro. Que acaba te indicando no mercado de trabalho. Tipo, eu tava vendo uma vaga de processo seletivo. Passagem de férias. E aí, eu vi que tinha um ex-membro do IFB. Aí, já mandei mensagem. Dá auxílio, sabe? Acho que isso é muito bom. E é da cultura do IFB, né? A gente preza muito por integração. Todo mês a gente faz uma. Agora, teve a viagem também. Que legal. A gente alugou uma casa. Foram 20 membros. É muito legal pra gente. É porque tem essa troca muito grande. Então, atualmente, a gente é uma das mais velhas, né? Semestres mais avançados. Mas tem muita gente do primeiro semestre, do segundo semestre. E quando eu entrei no primeiro semestre, tem gente do quinto. Então, era muito bom, assim, até conversar. Troca de professor. Trabalho. Manda meu... Sabe? Dicas, troca. Networking. Tem ex-membro que tá no sétimo ou oitavo semestre. Que eu jamais teria ficado amiga se eu não fosse do IFB. Olha só. Perfeito. Então, encerramos por hoje o nosso episódio do The Acast. Pessoal com parceria com o IFB. De novo, meninas. Muito, muito obrigada. E fiquem ligados nos próximos episódios do The Acast. Muito obrigada, pessoal.